E no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco da cidade de Afogados da Engazeira, localizada em Pernambuco. Hoje é sábado e só lembrando que dia de hoje a cidade é bem mais movimentada do que nos outros dias da semana, porque é o dia da feira mesmo da cidade. Então o dia de feira geralmente é bastante movimentado, inclusive nós estamos indo bem mais cedo para procurar um lugar para poder estacionar, porque dia de hoje é bem difícil de estacionar. Inclusive hoje também é o dia que acontece o dia da missa, vou mostrar um pouco da igreja lá para vocês. E estamos indo aí no sentido da Rua Nova, onde tem vários comércios, tem lotérica, tem farmácia, tem várias casas também aqui. E logo adiante nós vamos passar no Rio Pajeú. E já estamos chegando no centro da cidade, passando aqui pela ponte do Rio Pajeú, mais conhecida como a ponte da Rua Nova. E lembrando que quando eu vim de São Paulo para morar aqui, deu um enchente bem forte, que a água quase passou por cima da ponte. Então, só para vocês terem ideia, né? Inclusive teve muito alagamento aqui na cidade, mas também foi o único ano que deu enchente aqui na cidade. Eu já estou morando aqui na cidade já vai fazer uns três anos. E as chuvas estão bem moderadas aqui no Nordeste. Inclusive está um calor bem grande, mas é isso aí. Então passando aqui pela pracinha da alimentação, que a noite funciona, tem o funcionamento de lanches, para quem vem aqui para a cidade é bem bom. E aqui já é o centro, onde tem a praça da cidade. E logo mais adiante eu vou mostrar para vocês onde é a feira. E também vou gravar um pouquinho na feira, né? Então aí, ó, onde tem essa barraca azul, é onde é localizada a feira da cidade. Na verdade, na outra rua. E aqui, minha gente, nós estamos buscando um local para estacionar. Geralmente no sábado, é bem difícil de estacionamento de carro, porque as pessoas, elas vêm de outras cidades, né? Para a feira e também vem muita gente do sítio para fazer sua compra. Aí a igreja, um pouco da igreja, eu vou mostrar melhor para vocês também. Vamos só procurar aqui um local para estacionar, para deixar nosso carro aqui. E, em seguida, nós vamos entrar na igreja, porque nesse horário é pouco movimento, né? Assim na igreja. A missa começa de 8h30 e termina de 9h30. E agora é o que? É 7h30 da manhã. E rodamos, esse foi o único local que deu para estacionar, bem aqui no semáforo, né? Então vamos descer. E vou mostrar um pouco para vocês. Aqui é a lateral da igreja. Já dá para vocês perceberem que a igreja é bem grande. Aqui é a praça, muito linda. Essa praça daqui, minha gente, ela é perfeita, viu? Muito linda mesmo. Eu sempre gosto, a gente sempre gosta de vir aqui à noite para comer aquele lanchinho, né? E também como está muito calor aqui na cidade, aí para a gente refrescar mais um pouco, né? Aqui é a entrada da igreja. E eu mostrando para vocês a altura dela, né? Vou mostrar para vocês melhor. Entrando aqui, tem poucas pessoas. Aqui, porque o horário é bem cedo. Vou mostrar um pouco para vocês aqui. Aqui dentro. A igreja é dividida em quatro. Partimentos com bancos de madeira. Aí quem quiser, né? Contribuir com o dismo, contribui. E é isso. Dentro dela tem os santuários, né? Que é da igreja católica. E é isso, minha gente. Mostrando aqui para vocês. Ela é bem ventilada. Tem portas nas laterais. A estrutura dela também dentro é bem bonita, como vocês podem ver. Vou mostrar um pouco também para vocês aqui do altar. Tá? Vou só passar um pouco para cá. Para mostrar melhor a vocês. Mas eu acho que ela é uma das igrejas mais bonitas da região. Geralmente, num dia como hoje, a igreja é lotada. Então, a gente sempre vem cedo para pegar um banco, né? Para sentar e também para estacionar o carro. Aí é o altar, minha gente, da igreja. Eu não vou subir lá para cima. Porque eu vou mostrar um pouco para vocês da feira agora. Porque ainda falta uma hora para começar a missa, né? Para iniciar. Mas é isso, né? É o altar da igreja. Lembrando que essa igreja aqui, eu já conhecia há muito tempo atrás. Inclusive, eu me casei nessa igreja. Para quem não sabe, eu sou casada na igreja católica. E é isso, minha gente. Aí aqui, ó. Tem esse imóvel de madeira bem antigo, né? Uma relíquia. A igreja também tem as portas laterais. Que você pode entrar e sair por essas portas, ó. Bem bonitas, né? Temos também o santuário Jesus Cristo. Que fica também nesse imóvel também bem antigo. E é isso, minha gente. Mostrando um pouco aqui da igreja para vocês. Assim que começar a missa, eu mostro melhor. Saindo daqui um pouco para poder mostrar melhor a vocês a praça da cidade. Lembrando que essa praça aqui é uma das praças mais bonitas da região Nordeste. E as pessoas procuram vir mais aqui à noite. Até para descansar um pouco, conversar. E geralmente quando é época de alguma comemoração, tipo Natal, essa praça ela fica bem enfeitada. E quando for na época dessas comemorações, eu vou vir aqui fazer um tour para vocês. Só para vocês verem o quanto ela fica bonita. Ela já é linda, né? Mas ela fica mais bonita ainda. E aqui a visão da praça, ela é bem grande, enorme. Tem parquinhos, brinquedos para as crianças brincarem. E geralmente nós adultos, nós ficamos sentados por aí, né? Tem várias árvores também. É bem ventilada. E o Nordeste é bem quente, né? Como vocês sabem. Então as pessoas sempre procuram vir aqui para descansar um pouco, conversar. E é isso, né? Mostrar um pouco para vocês. Eu vou parar ali na frente e vou virar a câmera para vocês verem melhor a igreja, né? E logo após eu vou mostrar um pouco da feira, da cidade para vocês. Como eu falei, hoje é sábado, dia da feira. E é bem movimentado. E essa é a visão da igreja, bem bonita, né? E é isso, minha gente. Agora entrando aqui na feira de verdura e de frutas. Para mostrar um pouco para vocês. Eu não vou comprar nada agora porque eu vou para a missa, né? Aí eu não vou levar a sacola para dentro da igreja. Aqui já é a entrada da feira de verdura e frutas. Onde as pessoas colocam nos bancos, né? Para poder vender suas frutas e verduras. Muito bem organizada a feira daqui. Bem movimentada também. Como eu falei para vocês, vem bastante gente de outras cidades. Como também, principalmente, os sítios, né? Porque para quem mora em sítio é bem mais difícil de comprar essas coisas. E no dia da feira as coisas é bem mais em conta. Então, por isso, essa movimentação. Mas a feira é bem organizada. E as pessoas já começam a vir cedo, né? Para fazer sua feira. E aproveitar, né? O que tem de melhor. Eu mostrando um pouco para vocês que essa rua aqui. Ela é uma das ruas onde tem vários comércios também. Quando não é dia da feira. Essas casas aí, esses prédios, é tudo comércio. Tá? Tá? Minha gente, perguntei o preço da maçã. E tá R$2,00 a unidade. Comentem aí embaixo quanto é que tá custando a maçã aí na cidade de vocês. Aqui tá custando R$2,00, viu? Mas é isso aí, né? Então, assim, a feira aqui é bem grande. Eu vou subir aqui para mostrar melhor os comércios lá em cima. A feira aqui vai até... Até lá em cima. É bem grande aqui. Eu vou sair lá por a outra rua. Vamos achar um pouco do comércio lá na frente para vocês. Mas o comércio principal ainda não é aqui. Aqui é mais só a feira de frutas, verduras. E hoje tem bastante melancia e milho verde. Eu gosto demais. Melancia e milho verde é comigo mesmo. É bem, galera. Só compro minhas verduras na feira. Eu gosto de ir lá na feira, assim. Porque é melhor. Temperos. É isso aí, né, minha gente? Já faz um tempo que eu tô andando aqui para mostrar para vocês. Porque é bem grande. E olha que eu não desci lá para baixo. Eu tô só subindo aqui. Para mostrar só um pouco aqui para vocês. Olha as plantinhas. Que lindas. Aqui é a saída da feira. Tem duas saídas, né? A outra saída sai para o bairro Sombrais. E essa aqui, ó. Farmácia dos Municípios. E tem outros comércios, né? Como a Casa de Saúde. Aqui é o Laboratório Marinho do Carmo. Aí eu vou subindo aqui. Vamos ver. E se eu não me engano, tinha um banco Bradesco aqui. Agora eu acredito que fechou. Funcionava bem aqui, ó. Era até com a filial do Banco Bradesco. Aí aqui, ó. Óticas. São vários comércios. Mas ainda tem o comércio principal. Que é a Avenida Manuel Borba, né? Na verdade, aqui. É a Avenida Rio Branco. Olha, o pessoal vendo bastante plantinhas aqui, ó. Olha só. Rosa do deserto. E aqui é o outro lado da igreja. Aqui é o outro lado. Aí subindo lá em cima tem outra entrada que vem pra cá pra Fogados. Onde tem o Trevo lá em cima. E tem um nome bem bonito. Eu não vou subir porque eu vou assistir a missa. Mas é isso. Olha a igreja como é grande, ó. Hoje, como é dia de feira, é bem movimentado, né? Pra conseguir um lugar aqui pra estacionar é um milagre, viu? A gente estacionou lá do outro lado. Porque o dia de hoje é bem movimentado. Dia de feira. Dia em que as pessoas vêm dos sítios, né? Pra fazer sua feira. Principalmente feira de fruta, de verdura. Ou feira normal dos mercados, né? Aí geralmente as pessoas sempre vêm no sábado. Ó aqui, ó. Tem várias entradas. Assim, ó. Essa porta. Aí tem entrada do outro lado. E do outro lado de lá tem mais entradas. Eu vou entrar por essa agora. Vou assistir a missa e depois eu vou gravar mais pra vocês. Saindo da igreja, vou mostrar um pouco pra vocês agora da Avenida Manoel Borba, onde é localizada a maioria dos comércios. Peço desculpa a vocês sobre a imagem, porque como é bastante movimentado, então não dá pra ficar segurando o celular muito em pé, entendeu? É bem rápida a gravação. Como eu falei pra vocês, é bastante movimentado. Mas espero que vocês entendam. Saindo da igreja aí na Avenida Rio Branco, tem um beco, né? Onde tem vários comércios também. Esse beco aí que tem várias lojas. E atravessando pelo semáforo, nós vamos entrar na Avenida Manoel Borba, que é onde é localizada a maioria dos comércios, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e entre outros, né? Aí onde tem vários mercados, lojas, principalmente lojas, né? Ponto de lanche, essas coisas, minha gente. Aí é a avenida principal da cidade. Então, como vocês podem ver, é bastante movimentado, né? E agora uma pausinha, né? Pra comer a velha velha, o pastelzinho de feira com caldo de cana. Quem aí mais gosta? É isso aí, minha gente. Aí fui aproveitar, e aí tem também, desse outro lado, tem uma feirazinha pequenininha. Aí eu falei, não, vou comprar minhas coisas aí, até mesmo porque era poucas as coisas que eu ia comprar, e eu não iria subir lá em cima, né? Aí aproveitei pra mostrar um pouco pra vocês também, sobre essa outra feirinha que fica aí na avenida Manoel Borboa. E a maioria das pessoas vendem mais lanche, essas coisas, e também vendem frutas e verduras nesse local. E aí, minha gente, o caldo de cana aí, passadinho na hora. Ainda mais se vê o semáforozinho aberto. Pai, tu errou de novo hoje, pai? Não, pai, errou não. Tava verde ainda. Mas tu não sabia que o verde estava e o azul vermelho. Vamos lá, que é a avenida Rio Branco. Essa aqui ou não? Essa subida, né? Pai, aquela subida é a avenida. Aqui também são vários comércios, inclusive os açougues localizados nessas ruas aqui, nessas ruas principais. São vários açougues, né? Pra você comprar a sua carne, seu frango, inclusive tem uma grande. Vem aqui pra você comprar seu frango fresquinho, né? E é isso aí. Aí são os carros das feiras, né? Que ficam bem estacionados bem ali. E eu mostrando pra vocês alguns comércios, casa de ração. Então assim, é muito comércio mesmo aqui na cidade. A cidade aqui é bem movimentada. E principalmente hoje, né? Devido à feira, minha gente. Olha, vai sair um carro, tá? Ó, o pessoal anda assim aí. Como vocês podem ver, eles vêm do sítio, né? Eu mesmo já andei muito nesses carros. Mas abertos assim, pra vir pra feira na cidade. Muito bom, viu? É isso aí, minha gente. É muito bom, né? Recordar nossas lembranças de quando a gente era criança. São recordações muito boas, né, minha gente? Que não tem preço. Eu tenho certeza que se você assistiu o vídeo até o final, você pode ter muitas lembranças e recordações aí. Principalmente quem mora longe da sua cidade, que um dia quer voltar. Ou nem que seja pra passear, né? Matar um pouquinho da saudade. Então, essa é a cidade de Afogados da Engazeira. Claro que tem muitos outros comércios, muitas ruas. A gente sabe, mas o que eu pude mostrar pra vocês, eu mostrei. Mostrar um pouco melhor aí pra vocês do rio Pajeú, porque eu não mostrei na vinda. Mas é um rio bem grande, bem largo. E imagine aí esse rio cheio de água, né, minha gente? E as pessoas falam que antigamente não tinha essa ponte. Era como se fosse uma praia aí. É isso aí, minha gente. Recordações muito boas, maravilhosas. E espero ter trazido muitas lembranças boas pra vocês, né? Que são aqui do Nordeste e que gostam da cidade. É isso aí, minha gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Da próxima vez eu vou gravar um pouco melhor. E é isso. Até o próximo vídeo. Acabei de chegar aqui em casa agora. Esse foi o vídeo. Mostrei um pouco da nossa cidade aí pra vocês. Um pouquinho da feira. E foi isso. Não deu pra mostrar muita coisa, porque meu esposo, ele tinha que olhar um serviço agora de 10h30. Então, não deu muito tempo, tá, minha gente? Mas o que eu pude gravar por lá, eu gravei, tá? E depois eu vou tirar um dia pra... Assim, um dia que não seja muito movimento pra eu gravar melhor os comércios aqui da cidade, tá bom? É isso aí, minha gente. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Tchau!